Salve a força dos nossos ancestrais, salve diabo e nada mais, aqui quem vos fala é Marcius Malik, bom, vamos dar continuidade falando sobre quem manda e sobre alguns assuntos relacionados à espiritualidade em geral, e hoje vamos sanar algumas perguntas, vamos responder algumas, tirar algumas dúvidas, por assim dizendo, me perguntaram assim, eu fui no terreiro tal e lá estava o médio incorporado com o Exu Maioral, bom, dentro da nossa concepção, Exu Maioral não incorpora em ninguém, alguns Exus, principalmente chefes de linha, não incorpora em ninguém, isso dentro da nossa concepção, dentro do nosso chão de Kimbanda, como Exu Rei, simplicizado com Luxferre, Lucifer, não incorpora em ninguém, Exu Gererê não incorpora em ninguém, Exu Rei Humulu não incorpora em ninguém, alguns chefes de linhas não incorporam em ninguém, pode ser ofendado sem problema em ninguém, então corre, essa é a dica, essa é a dica, o conselho que eu dou, Exu incorporando para dar entrevista para o Youtube, corre, não tem nada ali, dentro da nossa concepção, Exu não incorpora para dar entrevista, principalmente para o Youtube, desculpe, não, uma outra pergunta que me fizeram foi a seguinte, eu tenho uma frimeza ali de Exu, comprei ali na Casa de Artigos Religiosos, fiz uma casinha para o meu Exu, e eu tenho ali a frimeza ali, a imagem de Exu, e eu gostaria de dar um galo para ele, mas não sou iniciado em nada, não sou iniciado em nada, não sou iniciado em nada, mas gostaria de dar um galo para ele, posso cortar, posso cortar, o nosso conselho, o meu conselho, dentro da minha concepção, não, você precisa ser iniciada dentro de um culto, precisa passar por certos tipos de rituais, precisa ser entregue essa autoridade, precisa ser entregue para você a autorização para ser cortado para o seu Exu, não é somente pegar uma faca e encerrar o pescoço do bicho, e entregar ali, porque se realmente, se realmente você cultua o Exu, o Exu vai fazer que você caminhe pelos caminhos corretos, Exu, mas o Exu falou que eu posso cortar, será que é Exu, será realmente? Ah, mas se o meu Exu mesmo cortar para ele, piorou, aí piorou de vez, me desculpe, mais uma vez, não tem esse negócio de cortar caminho, esquece isso, não corte caminho, trilhe o caminho correto, tem como entrar dentro de, vamos colocar aqui um exemplo, vamos trazer mais exemplos, exemplos, porque o Exu é como se fosse desenhar, ele clareia um pouco a mente, preste bem atenção, se você for entrar dentro das artes marciais, por exemplo, você vai entrar ali para uma determinada família de artes marciais, vamos colocar aí o Kung Fu, por exemplo, você já vai entrar e você já vai ser o professor, o mestre, você vai entrar já com a faixa preta, já podendo ensinar os outros, já podendo fazer vários tipos de coisas lá, que só um mestre faz, faz, será que vocês conseguem analisar, será que consegue ter essa, esse análise, acha que é assim, acha que é cortar caminho, acha que o caminho espiritual é bagunçado, eu comecei ontem na religião, já sou pai de santo, já sou mestre, já sou feiticeiro, já sou bruxão, já sou bruxo, sou bruxo, não mexe comigo que eu sou bruxo, jamais a gente desmerece as pessoas, sabemos que existem pessoas que tem na verdade um desenvolvimento, um certo desenvolvimento mediúnico que já vem de berço, mas mesmo assim é preciso passar pelo passo a passo e não chegar assim lá na frente, tem que passar pelo passo a passo, porque senão esse dom mediúnico não vai valer de nada, ao invés de crescer dentro do culto, e ao invés de aproveitar esse dom mediúnico que já vem de berço, vai acabar destruindo tudo, vai acabar se complicando, porque lembre-se, ninguém é mais do que ninguém, todos nós temos que entender, temos que caminhar, que subir a escada desde o primeiro degrau, não querendo pular lá na frente, dar o passo maior que a perna, porque aí você vai se arrebeitar tudo, e depois não adianta querer reclamar, como diz o ditado, quem avisa sabe, quem avisa tem uma certa experiência, sabe do que está falando, o certo é certo, o errado é errado, não tem esse negócio do certo ser errado, do errado ser certo, bagunçado, espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre esses assuntos, outra coisa também, um Exu, ou ele é de encruzilhada, ou ele é de almas, ou ele é de cemitério, não tem esse negócio de de trancar a rua, da encruzilhada, do cruzeiro, das almas, ou ele é de uma, de um lugar, ou ele é de outro, ou o reino dele é de um lugar, ou é de outro, é só analisar, para e pensa, eu não sei de onde que vem esse, essas coisas, as vezes eu fico até louco, com tanta coisa, eu não consigo entender, se é falta de entendimento, se é loucura mesmo, é uma loucura total, total, salve a força, dos nossos ancestrais, laruisu, Exu em mojubá,